Vou começar dizendo, você nunca me deu um final E eu nem sei se eu quero E mesmo que passe o tempo, mesmo que nada esteja igual Nossa história eu não nego Não sabia, amor, se isso era amor, mas eu sei o que senti amor Tu e eu, tu e eu, tu e eu Contra o mundo, desde que acabou, aprovou outro amor Mas eu sei que ninguém como o Joe é que eu sou, é que eu sou Inesquecível, é o que é Inesquecível, mesmo que não queira Inesquecível, é o que é Inesquecível, mesmo que não queira Se você vem com alguém, não tem por que eu me preocupar Sei que não tem o que eu tenho Que pena de subir, que cê fez de tudo para me esquecer Saiu pelo louvário tentando se... Você também tem que eu ser Não adianta negar Que tem passe livre, carta branca na sua vida Pra ir e voltar, nunca vai deixar De ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te vai esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Que tal iluminar a lua com o nosso amor? Que tal te eternizar no pôr do sol de Salvador? Eu e você tem tudo a ver Uma só direção Que tal nós dois velhinhos Mil histórias pra contar Até sem dizer nada A gente sabe conversar Tudo certo Céu aberto Canto a nossa canção Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim Só pra te dar Se você jurar Se você jurar Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Poxa, como ela tava linda O tempo não passou Mesmo pra ela Mudou o corte do cabelo Mas as tovinhas do sorriso Continua o charme dela Só naquele cara estranho No lugar que era meu Beijando a boca que era minha Foi aí que aconteceu Minha mão congelou Coração se parou Quando com um beijo de amigo Me cumprimentou Foi de aspão Mas valeu Oh, que valeu Sentir o beijo seu Foi de aspão Mas valeu Foi no canto da boca Voltei no tempo em que eu era seu Sabeu Foi de aspão Mas valeu Oh, que valeu Sentir o beijo seu Foi de aspão Mas valeu Foi no canto da boca Voltei no tempo em que eu era seu Sabeu Sabe por que Fico mandando mensagem Querendo te ver Sabe por que Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa De boa De boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh, meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Você reconquistou Apenas meu sorriso Você do meu lado É tudo o que eu preciso Sentir o teu pé esmojado Sentir o calor Teus braços Quero você do meu lado Enquanto eu existi Será que amar é pecado? Será que dá tudo Acabado? Não me deixei E Você me conquistou Me fez orgulho de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou Me fez orgulho de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou Apenas meu sorriso Você do meu lado É tudo o que eu preciso Sentir o teu pé esmojado Sentir o calor Teus braços Eu não sou O cara perfeito Que você sonhou Exemplo de rapaz Pra apresentar pros pais Mas sou o motivo Do seu corpo enxando Mas toda vez que cê suspira Tá na sua cara Que você tá contra o cara Mas não tá feliz Por quê? Sou eu que tenho as manhas Comigo não tem rotina É por baixo É por cima Você sempre pede pis Ele é o certo Eu sou duvidoso Mas diz pra mim Com quem você queria tá Fazendo amor gostoso Revirando a cama Para de fingir prazer Com quem você não ama Ele é o certo Eu sou duvidoso Mas diz pra mim Com quem você queria tá Fazendo amor gostoso Revirando a cama Para de fingir prazer Com quem você não ama Gabi Eu não sou O cara perfeito Que você sonhou Exemplo de rapaz Pra apresentar pros pais Mas sou o motivo Do seu corpo enxando Toda vez que cê suspira Tá na sua cara Que você tá contra o cara Mas não tá feliz Por quê? Sou eu que tenho a manha Comigo não tem rotina É por baixo É possível Você sempre pede pis Ele é o certo Eu sou duvidoso Mas diz pra mim Com quem você queria tá Fazendo amor gostoso Revirando a cama Você chegou chutando a porta Não marcou dia e nem hora Já tá morando no meu coração Tudo agora rima com paixão Eu nunca senti nada igual Sentimento fora do normal Dá frio na barriga O peito acelera E o beijo é fatal Tomete pra mim que essa história não vai ter final Oh amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim Oh amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim Oh amor Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ouvir Viacores aqui Aqui Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Eu gosto de ser imaduro com você Gosto de me entregar e me perder Quero poder implicar com todas as suas maneiras Fumando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou fraco, frágil, estúpido Pra falar de amor Mas se for com você Eu vou Eu vou É que eu sou fraco, frágil, estúpido Pra falar de amor Mas se for com você Eu vou Eu vou Gosto de ser imaduro com você Seu minto é com cuidado Pra não perceber Quero poder implicar com todas as suas maneiras Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou Você soltou a minha Ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botaram nosso amor numa estante Eu tive que desaprender Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Autono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Um só se fez Um só se fez Um só se fez Um só se fez Oh, edi Um só se fez Que cara O outro Pra eu ter você E aí Deixa eu cuidar de você Feita é pra mim, esse seu sorriso Só pra mim, esse seu corpinho pra eu ter você E aí, deixa eu cuidar de você Feita é pra mim, esse seu sorriso Só pra mim, esse seu corpinho pra eu ter você Esse jeito de menino me deixou pirada Fico sonhando com você aqui acordada Não sei disfarçar, não paro de encarar Tô fascinada Toda perfeitinha seu olhar me deixou bolado No cheiro do seu perfume, aí que eu viajo Menina, não sei como, mas eu vou perguntar E aí, deixa eu cuidar de você Feita é pra mim, esse seu sorriso Gostei de você, antes de beijar Depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz, é canção de Nina Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida Você vem quebrando paradigmas Fora de guarda, arrumando, bagunçado, bagunçando, arrumado Agora que eu apaixonei, se vira Sabe eu, sou o seu Coração, mas fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada Você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim, na balada eu zerar Não fardo o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava Sempre que alguém me perguntava Dizia sinto nada O amor evaporou ou morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas O meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama Me virar pro outro lado E esquecer não esqueci Eu não consegui dormir E não dá mais pra esconder Que a gente tá ficando A cidade já tá comentando Até que a gente tentou Se amar as escondidas Pra ninguém se meter Na nossa vida E deixa falar Vamos viver Deixa quem quiser saber Que se explodar Ninguém tem nada a ver E tá na boca do povo Tá na boca do povo Nosso amor escondido era bom Assumido é mais gostoso E tá na boca do povo Tá na boca do povo Nosso amor escondido era bom Assumido é mais gostoso Tá na boca do povo A gente terminou E ela tá castigando Todo mundo teve deus Enrevolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando E ela não me atende Tô aqui sozinho Pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega Minha galega Volta pro colinho que te deseja Vai Volta pro colinho que te deseja Vai Minha galega Minha galega Eu disse volta pro colinho que te deseja Vai Volta pro colinho que te deseja Vai Por favor não desliga, escuta o que eu tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor dá outra chance pra mim Eu juro que eu nunca te esqueci Até hoje Eu só fingi Eu só fingi Eu só fingi Eu nunca te esqueci Eu só fingi Eu só fingi Eu nunca te esqueci Você me deu tchau Disse que não quer saber de nós E que não vai mais voltar atrás Do eu em mim Eu penso em nós dois Seu cheiro tá na minha cama até hoje Meu bem eu não queria que você fosse Do eu em mim E na JBL da Ilara do Ripeti Meu coração tá triste Desde que você me deixou Oh, oh, meu bem Meu bem E tu me maltrata demais Te quero perto e você tá tão longe Meu bem E tu me maltrata demais Bateu saudade do seu beijo Quando você chegou Já tinha muita gente por lá Tá dando um trabalhão pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo Um bem, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração A mãe tá num cantinho Papai apertadinho Tem amigo indo parar lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, ai, ai Espaçosa demais Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio Eu bebi Pra me divertir E você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat É o beat Você é hit Você me pergunta Casaco preto ou vestido colorido E eu te respondo E qualquer peça que realce esse ser O amor quando é bonito assim inveja o povo Meu corpo tá fechado até pra olho gordo Se acaso um dia a discussão te deixa louco Pra acabar com o beijo eu calvo sua boca E o som do carro macho pro volume 3 Pra ouvir seu sul só mais uma vez E o vidro embaçado já nem limpo mais Pra ficar tatuado nossas digitais E o som do carro macho pro volume 3 Pra ouvir seu sul só mais uma vez E o vidro embaçado já nem limpo mais Pra ficar tatuado nossas digitais Fala baixinho no ouvido A vontade é muita mas falta coragem Eu tento te esquecer mas quero sacanagem De amanhã não quero A noite eu me iludo Diz onde tu tá que eu chego num segundo Tento controlar Tento desfraçar Mas eu vou ligar só pra testar Não que eu vá Mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Não que eu vá Mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Me chama mozão Baby eu tô mandando essa mensagem pra saber se tá ok aí Eu tô ligando e só dá pra ouvir Tu, tu, tu não me atende E já bateu no meu ouvido Que quem te vê só vê sorrindo Mas eu duvido Duvido que cê tenha me esquecido Manda foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazando, molhando seu travesseiro todo Me prova que não tem água de choro Manda foto do olho, manda foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazando, molhando seu travesseiro todo Me prova que não tem água de choro Manda foto do olho, manda foto do olho Não é possível que é só eu que sofro